Sou como um peixe que fisgado ainda vive no mar Vivo a nadar, mas preso pela linha enroscada no colar Sou como um peixe que fisgado ainda vive no mar Vivo a nadar, mas preso pela linha enroscada no colar Você me puxa, me machuca só pra ver eu implorar, chorar de dor Dois que mais revir a um só pingo desse amor Eu quero ver o dia em que você perder o seu amor Vai ter que escolher entre todos os peixinhos que estão presos a você Eu quero ver o dia em que você perder o seu amor Vai ter que escolher entre todos os peixinhos que estão presos a você Sou mais um peixe que fisgado ainda vive no mar Vivo a nadar, mas preso pela linha enroscada no colar Vivo a nadar, mas preso pela linha enroscada no colar Sou como um peixe que fisgado ainda vive no mar Você me puxa, me machuca só pra ver eu implorar, chorar de dor Dois que mais revir a um só pingo desse amor Eu quero ver o dia em que você perder o seu amor Vai ter que escolher entre todos os peixinhos que estão presos a você Eu quero ver o dia em que você perder o seu amor Vai ter que escolher entre todos os peixinhos que estão presos a você Sou mais um peixe que fisgado ainda vive no mar Vivo a nadar, mas preso pela linha enroscada no colar Vivo a nadar, mas preso pela linha enroscada no colar Vivo a nadar, mas preso pela linha enroscada no colar Vivo a nadar, mas preso pela linha enroscada no colar Viva na barra, mais preso pela linha da mais linda sobre mar Viva na barra, mais preso pela linha da mais linda sobre mar